Quer gravar aquele momento inusitado e inesquecível? Ou trazer mais segurança para você e seus passageiros? Então, conheça a DC3201, a câmera veicular Full HD Duo da Intelbras. Duas câmeras em um único produto para você acompanhar tudo o que acontece na frente e no interior do seu veículo. A câmera frontal grava com uma qualidade de imagem Full HD em um campo de visão de 150 graus, monitorando tudo o que acontece na frente do seu veículo. E a câmera interna grava as imagens Full HD com um campo de visão de 130 graus, trazendo mais segurança para quem está no interior do veículo. Graças aos sensores de alta tecnologia, as imagens do interior do veículo ficam claras mesmo no escuro e você não perde nenhum detalhe. Além das imagens, a câmera também grava o áudio das viagens sem complicação. E caso o motorista não deseje gravar o áudio, basta ele apertar o botão mudo que a gravação do áudio é interrompida. Todas as imagens são gravadas em um cartão de memória até 128GB. E quando o cartão estiver cheio, as imagens mais antigas são sobrescritas. Você pode ver as gravações na tela da própria câmera ou em um computador. A instalação é simples e sem complicação. Basta você ligá-la na tomada 12V do seu veículo. Aproveite mais esse benefício dos produtos Intelbras e até a próxima!